Estou aqui hoje mais um vídeo pra vocês aí dessa vez aqui galera estamos aqui no sítio Boa Vista E no vídeo de hoje galera estou aqui com o Bruno, diz aí Bruno E aí beleza? Bom galera, o cara está gravando no mapa que saiu o antigo, não pessoal, esse mapa aqui resolvi refazer ele, algumas partes dele, tipo colocar alguma multifruit, só em mod, atoleiro que muita gente estava pedindo O Bruno também está fazendo aí, editando a coletadeira de novo Vai pra onde vem? Fica aí pra dentro do corvo e pegou na árvore aqui, não vai de jeito nenhum Pega essa beirada aí ô Bruno Bom, a gente atualizamos aqui, andei atualizando algumas coisas nesse mapa, troquei alguns barracões que eu vi alguns vídeos de alguns youtubers aí Falando sobre os barracões de madeira, que não gostava muito daqueles barracões, que o telhado era de madeira Então eu resolvi trocar, vou estar mostrando pra vocês aqui antes de terminar A gente vai colhendo aqui um pouquinho, mas eu vou estar mostrando pra vocês aqui o que mudou e o que não mudou nesse mapa Inclusive Bruno, eu vou comprar aqui uns trator pra gente dar uma volta lá na... Olha, eu não estou entendendo a dessa coletadeira A plataforma dela não é flexível, ela não faz as curvas É, isso é verdade, e como o mapa agora tem bastante relevo no terreno, aí acontece isso aqui que está acontecendo aqui agora Ela quer ir trabalhar meio de lado, coletadeira doidona Olha aí ó, ela vai dançando no campo Bom, eu não sei o que eu posso fazer aqui pra melhorar isso aqui Mas eu estava colhendo aqui com a TC-5090 da Green Farms, não estava acontecendo isso não A plataforma é menor É, eu também acho, eu acho que eu vou ter que trocar de máquina também, porque ninguém vai aguentar isso aqui não Eita, olha a minha máquina querendo subir cerca Não, isso aqui eu vou ter que trocar Bom galera, eu vou trocar de máquina aqui E vamos ver aqui, eu vou botar pra vender essa case, porque... Sinceramente, desculpa aí case, mas... Essas máquinas pequenas aí é muito boa, Paco Eu estou tendo que trocar, vou ter que trocar aqui, porque senão eu não vou conseguir fazer nada aqui Bom, então eu não sei, hoje é meio que novo Vamos dizer assim É, eu não coloquei nada, eu não coloquei mod nenhum Pra não ter problema também do que o mundo está entrando aí Porque tem muito mod que a gente vai colocar Algum mod aqui funciona e lá não funciona Então... Vou não responder algumas vezes Ah, tranquilo Muitos mods deixam de funcionar e a gente não sabe quais Vamos esperar o Bruno chegar aqui pra gente começar Bom pessoal, como muitos que vão perguntar, o mapa vai estar saindo junto com o vídeo Se não sair na mesma hora, vai sair em algumas horas Pouca coisa de diferença É... Eu vou começar a soltar agora um mod atrás do outro Devido... Ah, também descobrimos alguns bugs aqui Antes de postar eu vou estar corrigindo Que é na questão da ponte lá Que infelizmente a ponte tem o erro Eu não querendo colher sem abrir nada E assim galera Eu vou estar postando amanhã Eu vou estar gravando o vídeo Estou gravando o vídeo hoje Hoje é que dia mesmo Dia 17 do 10 Eu vou estar postando esse vídeo amanhã Dia 18 Vou estar postando a bazuca que o Herbert me mandou Para estar postando no blog Eu só não postei ela no mesmo dia Porque eu fui corrigir alguns erros É... É, alguns erros Ela não descarregava Não aparecia a animação da descarga dela É... O sujável não tinha Coloquei o sujável Ela aceita agora 14 novas culturas Todas elas com planes Em todas elas tem planes Lá da textura Todas elas tem a cor da textura descarregando E assim Na minha opinião Ficou um mod muito foda de se mexer É... Ah, agora melhorou aqui ó Ficou um mod muito bom de se mexer E... Hoje eu estou sem o G27 Está desinstalado aqui E amanhã eu vou estar mexendo aqui Na formatação do computador E o bicho vai pegar É... Olha essa porra Nessa plataforma não tem É flexível Aí fica difícil mesmo E assim galera É... TC57 O que que tem a TC57? É... Tem que botar um trem flexível aqui Porque não vai rolar não Aí ó O negócio aqui tá complicado Por isso é a dica pra vocês aí De pegar uma máquina Que seja flexível aí A plataforma Devido a esse monte de ondulação Que tem no terreno Mas... Eu não marquei nem o tempo de vídeo aqui Mas vamos lá Tchau 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 Ele tá com a sede totalmente refeita Algumas partes Com certeza eu não tirei os porquinhos Que gosto de dar umas Voltinhas, vamos dizer assim Deixa eu pegar um trator fodão aqui Pra passar em atoleiro, porque senão não sai do lugar Eu não vou pegar um case, vou pegar esse Esse aqui mesmo Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui O porquê desse mapa Eu falo desse mapa Eu fiz questão de não tirar Os porquinhos, tadinho Deixa eles brincar um pouquinho, ainda vou botar a foto De novo, da parte V2 no mapa Com essa brincadeirinha Aqui ó, eu só não sei o que Tá acontecendo aqui, porque tudo é porco Não tem uma porca aqui no meio Vamos lá então, vamos tá Mostrando um pouquinho rapidinho aqui pra vocês O mapa Vamos lá Bruno, vamos dar uma mostrada rapidinho Pra galera aqui Acho pior que não afasta a câmera Por causa desse Bom, vamos lá galera Aqui ó, a sede tá o seguinte A sede continua esse galpãozinho aqui Tá Gente, tá complicado Bom, tem esse galpãozinho aqui galera Que antes tinha um galpãozinho de madeira aqui Agora tem outra aqui Que é o de guardar os implementos Aqui tá o silo totalmente recolocado Que antes tinha um silo bem pequenininho aqui Só pra dizer que tinha, entendeu? Tá tudo funcionando Esse aqui eu já testei Aqui é a silagem Eu não sei se funciona Mas eu creio que funciona Porque aparece tudo aqui, quer ver? Olha lá Capacidade Máximo nível Então vamos tá mostrando o restante do mapa ali pra baixo Lembrando que isso aqui é uma V2 Não é um mapa novo Se não baixaram Tá lá no bloco da Lost Gaming Lá versão 1 Tá aí a toleira aí Vamos passar por outra aqui Vamos lá Vamos lá Vamos ver aqui O ponto sumiu ali Já tá na coletadeira Então Vamos ver se eu consigo passar por essa toleira aqui galera Vai passar Porque esse trator tem esteira atrás Vai passar de boa Bom Um erro que a gente achou Foi esse aqui Da ponte Não vou passar aqui no Iperana Porque esse meio engancha aqui Não vai sair mais do lugar Tem que sentar o pé na tábua aqui Pra sair de cima dessa ponte aqui O erro tá aqui Galera Fala galera Voltando aqui É Infelizmente o vídeo deu uma cortada Bem aqui nesse local Eu não sei o que tá acontecendo Mas gravou 13 minutos E o restante não deu Vou tá mostrando o mais rápido possível aqui Pra não ficar tão extenso Que já deu 13 minutos Sem mostrar nada Vou cortar caminho Bom Tá mostrando pra vocês O que mudou aqui rapidinho Na venda O silos mudou Antes era um silo velho feinho Pra caramba Agora tem um negócio maior aí Esse terreno aqui Foi adicionado Adicionado aí no mapa No caso um terreno bem legal É Ficou um terreno bem Grande até Ficou Foi aumentado Mais ou menos Tá bom Ele tá bem liso Comparado aos outros É Esse aqui não tem tanto relevo Esse aí eu coloco É coisa de segundo Eu vou tá mostrando ali pra vocês Também Aquele outro terreno ali Que Que eu coloquei ali Vou tentar passar Pela essa ponte aqui Sem cair lá dentro Ah passou Esse terreno aqui também Ele aumentou Ele ficou grande também Eu vou tá mostrando ali Rapidinho também O açude ali Depois Vamos entrar aqui Na bagaça Já que eu Eita menino Vamos aqui Ah aqui tem um atoleiro Galera Ó Engraçado Na esteira Não funciona O O atoleiro Ó Aqui esse terreno Ele era só até aqui Ó Ele aumentou Essa beirada aqui Foi adicionado Nesses murros Em volta aí Com essas árvores Pra não ficar tão Pelado aí Em cima O Bruno tá lagado Não sei lá onde é que ele foi parar Tá por aí Ah É eu tô lagado Daqui Eu tô na lua Tô na lagoinha Tá dentro da água Não É lagado Não Não tenho dono de água Não Olha que legal Eu passo por dentro da árvore Na babananeira Não Bom galera Eu tô procurando Acelerar um pouco Mais o vídeo Aqui Mas pelo jeito Tá foda Vamos descer direto Ah Toda vez eu capoto Dentro dessa água Que zinca é essa Vamos tá mostrando Aqui Rapidinho Não Não é pra lá Que eu quero ir Não Vamos aqui Vamos acelerar Vai querer derrubar Dentro da água Também Não Só tô passando aqui Procurar um Nemo Vai pescar ele Com essa Carretinha Já tem um soja Aqui É Já vai chamar A atenção dele Esse trator aqui Funciona legal Na Toledo Não funciona Bom Tá aí galera A lagoa Suja pra caramba Por que caiu uns Fertilizantes Dentro dela E matou os peixes Tudo Ela ficou meio assim Ah Por isso que eu macho O Nemo É Eu matei tudo Matei o Nemo Matei os camadas Tá aí Esses morros Aqueles lá de trás Você não consegue Visualizar aqui Porque infelizmente Eu não coloquei O O mod gráfico Pra sumir Essa fumaça Do mapa E eu tenho Pois é Eu cheguei a postar Ele num pack Junto com um pack De Multifruti Essas coisas Da lá toda Mas acabou Que ficou por isso mesmo Então é isso pessoal Pra não ficar tão extenso O vídeo aqui Pra mim tá upando Esse vídeo pra vocês Pra vocês terem conteúdo No canal aí Direto Então tá aí Agora ficou uns 18 minutos Foi por aí mesmo A sede eu mostrei No início Então acho que é Só isso mesmo Eu espero que vocês tenham Gostado aí Do vídeo Vou tá deixando O canal do Bruno Também na descrição É o mapa Ficou aí Com 150 Vai ficar com 160 Porque ainda vou adicionar O jacaré Ainda Funcional Tá galera Ele vai andar No meio do mapa Vou botar uns patos No meio dessa lagoa Também Andando também Vamos ver Se aumentar ele Se aumentar ele Sei lá Como é que ele vai ficar Mas Vai ter pato Vai ter os cambau Andando no meio da lagoa Vamos tentar fazer Um trem bem feito Coloca um avião Quebrado dentro do rio Também Não Aí não Aí pulou o corvo Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aí O Bruno vai se despedir De vocês aí Falou galera Valeu pela atenção Aí no vídeo Espero que vocês gostem Na V2 E que o Juliano Aprontui Eu andei falando Sobre outros mapas Mas eu devo falar Neles No outro vídeo Porque esse aqui Já ficou grande Pra caralho Tem muita coisa Pra falar Mas Enfim Sobre o FS17 Também Que eu andei dando Uma mexida Em algumas coisas E por aí vai Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aí Fiquem Com Deus Com ele sempre Que a gente está aqui Lutando com ele Sempre Lutando com ele Não né Bruno Estamos aqui com ele É verdade Então é isso Se vocês tenham gostado Aí Até o próximo vídeo Valeu E até mais